Jair Bolsonaro tem ainda nos Estados Unidos uma agenda política doméstica. Ele vai inaugurar o vice-consulado do Brasil em Orlando. Uma reivindicação antiga não só dos brasileiros que moram no centro e no norte da Flórida, mas também dos que vivem nos estados da Geórgia e nas Carolinas do Norte e do Sul. Para ter qualquer atendimento consular, eles precisavam viajar até Miami, no sul da Flórida, onde fica o consulado. Para você se deslocar de Orlando para Miami, você acaba gastando de 200 a 300 dólares nesse deslocamento. Então, a vinda do consulado para cá vai facilitar muito, vai economizar muito. O consulado, por exemplo, fica a 40 minutos da minha casa. Então, é uma facilidade enorme. O pedido para que Orlando tivesse um escritório consular ganhou força com o aumento significativo da colônia brasileira na região. Quase 500 mil brasileiros vivem na Flórida legalmente e cerca de metade está na região central e norte do estado. Hoje foi um dia de arrumação no escritório para receber amanhã o presidente Jair Bolsonaro, que vem para Orlando exclusivamente para inauguração. A assistência consular envolve uma série de dinâmicas que visam a ajudar o brasileiro, seja ele residente, seja ele flutuante, turista aqui, a resolver questões que demandam uma resposta imediata. O vice-consulado em Orlando é o primeiro dos cinco novos postos de atendimento consular no exterior e que agora começam a ser abertos. Os próximos a serem inaugurados estão em Marsella, na França, Edimburgo, no Reino Unido, o de Chengdu, na China e o de Cusco, no Peru. Depois de participar da inauguração do vice-consulado no centro da cidade, o presidente Jair Bolsonaro virá para a International Drive, a avenida mais brasileira de Orlando. Aqui ele deve participar de uma motocicleta com apoiadores e de um encontro com representantes da comunidade brasileira, empresários e líderes religiosos. A região de Orlando conta hoje com cerca de 50 igrejas evangélicas brasileiras, mas os organizadores do evento fazem questão de dizer que este não será um encontro religioso. Ainda neste sábado, acontece o primeiro congresso conservador brasileiro da Flórida. Está prevista a participação do blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido pela justiça brasileira.